Olá, voltamos mais uma vez ao vivo ao Palácio do Planalto, onde daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff assina o termo de pactuação do plano Brasil sem miséria com governadores da região centro-oeste. Voltamos então a conversar com o repórter Ricardo Carandina, que já está por lá acompanhando a movimentação. Carandina? Bem, Renata, já muita gente aqui esperando o início da cerimônia em que a presidenta Dilma Rousseff assina o pacto do plano Brasil sem miséria com os governadores da região centro-oeste. Aqui ao meu lado, para conversar com a gente sobre este assunto, está a Ana Fonseca, ela é secretária extraordinária para a superação da extrema pobreza do Ministério do Desenvolvimento Social. A gente vai conversar com ela sobre a assinatura desse pacto hoje. Bem, bom dia, secretária. Bom dia. Esses estados, agora com a assinatura de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, todos os estados do Brasil já fazem parte do plano Brasil sem miséria. A gente já tem informações sobre os outros estados, onde o plano já foi assinado, como é que está o andamento do plano? Sim, temos muitas informações sobre o andamento do plano e são informações que dizem respeito, desde a complementação de renda, como é o caso do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que hoje no município de Magé, no estado do Rio, está lançando a complementação do seu programa Renda Melhor. Informação sobre Rondônia, com o Bolsa Futuro, com o Amapá, com São Paulo, com a Família Cidadã. São oito estados, mais o Distrito Federal pactuando, o que mostra o acerto do compromisso com a superação da extrema pobreza de todos os entes da federação. E o Brasil, como um país federativo, necessita pactuar com estados e municípios. E eu queria agregar isso da pactuação, o fato que no âmbito do Pronatec, do MEC, que é um programa de inclusão produtiva dirigido aos trabalhadores desempregados, mas também aos beneficiários das transferências de renda, fizemos a pactuação com 160 municípios do Brasil, visando a inclusão produtiva. É importante dizer que essas pessoas que estão no programa Bolsa Família, elas trabalham, mais de 70% delas trabalham, no entanto, eles não têm uma renda suficiente para isso. Portanto, nós estamos fazendo qualificação e capacitação para melhor inserção no mercado de trabalho. E estamos fazendo com o que tem de melhor no Brasil, que é o SENAI e o SENAC, mais os Institutos Federais de Educação. A semana passada, estivemos com a primeira turma do Pronatec no estado da Bahia, uma turma que se formou em eletricista predial de baixa tensão. Se precisa ver a felicidade das pessoas com o diploma do SENAI, alguns deles dizendo, se isso tivesse me acontecido 20 anos atrás, eu certamente não seria um eletricista, eu seria um engenheiro. O que eu vejo é que as pessoas acreditando no plano e agarrando com as duas mãos as possibilidades abertas pelo plano. Acho que o plano foi possível porque tem uma assinatura que é anterior a ele, porque no Brasil manteve a inflação sob controle, teve elevação real de salário mínimo, expansão dos programas de transferência de renda, acesso ao crédito, que permite hoje ao Brasil elaborar o Brasil sem miséria numa segunda assinatura, que hoje junta estados, municípios, o setor privado, visando a inserção nos mercados privados. Uma coisa grande não é uma política pobre para pobres, é uma política à altura do Brasil que ainda tem 8,5% dos brasileiros em situação de extrema pobreza. Nós pensamos que 8,5% é pouco dos 191 milhões quase que somos, mas 8,5%, quando a gente diz isso no Chile, por exemplo, são 16 milhões, é toda a população chilena. Então, eu acho que o plano está indo bem. Fizemos uma estratégia ótima chamada de busca ativa, não é mais um cidadão batendo na porta do Estado, é um Estado chegando ao cidadão que tem direito ao benefício, à transferência e à proteção social e não tinha meios ainda de exercer o seu direito. A busca ativa envolve a área da saúde, é por meio dos agentes comunitários de saúde, envolve a assistência técnica rural, envolve os centros de referência da assistência social. Eu acho que são novas esperanças no horizonte das pessoas, novas oportunidades abertas. Eu acho que é um momento de júbilo para todos nós. E existe também, secretária, ações, existem ações também de maior acesso, para permitir maior acesso dessa população a serviços públicos. Certamente, se você olhar um programa que está hoje no Ministério da Saúde, o programa Brasil Sorridente, mais do que uma sigla, o Brasil Sorridente é uma realidade. Fazemos a capacitação e qualificação das mulheres. Num programa, por exemplo, chamado Mulheres Mil, do Ministério da Educação, que é maravilhoso nos Institutos Federais de Educação. No entanto, se essas pessoas vão ao mercado de trabalho e têm um problema dental, é muito difícil a elas o acesso. A saúde montou, recentemente, 100 centros especializados de onotologia, olhando para o território onde está a concentração da extrema pobreza. Essa política da equidade no plano dos territórios é muito forte para a área da saúde, seja para a construção das unidades básicas de saúde, para os centros especializados de onotologia. De modo similar, o Ministério da Educação, com os Institutos Federais de Educação, tem feito o mesmo. Vejam que são políticas universais, mas as políticas universais, elas também devem chegar aos mais pobres para que eles tenham acesso aos seus direitos e que eles possam, de fato, exercer seus direitos. Eu acho que o Brasil está dando um grande passo. Na segunda-feira, nós estaremos, eu estarei representando o Ministério do Desenvolvimento Social num evento sobre globalização e inclusão produtiva, no chamado Piso de Proteção Social, onde o Brasil tem muito o que aportar, tem muito o que dizer quando olhamos para os países da nossa região. Temos recebido muitas missões de países. Na semana passada, recebemos o Peru, que está montando o Ministério do Desenvolvimento Social. Temos uma parceria forte com o Paraguai, com a República Dominicana, com o Panamá. Eu acho que esse esforço da América Latina e do Caribe é muito importante para o nosso continente. E nós estamos aí, não só com os nossos parceiros dos outros países, mas com governos estaduais, governos no âmbito interno, com os governos estaduais, governos municipais, setor privado, entidades de representação. Aqui, com o ministro Gilberto Carvalho, que coordena o eixo Direitos e Cidadanias, fizemos mesas de diálogo que envolveram centenas de pessoas e as organizações da sociedade conversando sobre o plano, recolhendo suas contribuições. Isso tem sido uma experiência realmente muito importante. Está ótimo. Então, muito obrigado, secretária. A gente agradece a participação da secretária Ana Fonseca, secretária extraordinária para a superação da extrema pobreza do Ministério do Desenvolvimento Social. E daqui a pouco a gente volta, Renata, aqui do Palácio do Planalto, com outras informações sobre a assinatura do Pacto do Plano Brasil Sem Miséria com os governadores da região centro-oeste. Renata. Obrigada, Carandina. Bom, lembrando então que você pode acompanhar conosco aqui pela NBR, nos canais NET, Sky, Oi TV, Embra, até ou também por sua operadora local. Pela internet, no nosso site, no site da Presidência da República ou no blog do Planalto. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.